Olá, estamos com mais uma edição de Único Assuno Ar para você no dia de hoje. Hoje nós vamos focar o curso de Enfermagem. Nós tivemos uma aula, vamos dizer que seria uma aula prática, uma palestra para ele dizendo, com o Sargento Alfonso, do grupamento do Corpo de Bombeiros do município de Portunel. Ele, o Sargento, falou para o quinto período de Enfermagem. Disciplina é Atendimento Pré-Hospitalar, que é ministrado pela professora Lonini Rosencheck. E o Sargento falou principalmente de simulação e treinamentos com socorros para os nossos acadêmicos. Muito importante, vale a pena você conferir, porque a qualidade que nós prestamos para atendimento à saúde dado aos nossos acadêmicos, principalmente do curso de Enfermagem, você acompanha agora. Estamos aqui na Uniguaçu hoje para fazer uma apresentação aos alunos do quinto período, com parceria com outras disciplinas também, para estar trazendo mais informações e para aprimorar o conhecimento dos nossos acadêmicos. Então, a gente está programando essa apresentação com o Sargento Alfonso, do Corpo de Bombeiros, que tem uma grande experiência, para estar trazendo aqui um pouquinho da prática e da experiência que ele tem para os nossos alunos. Bom dia, bom dia, Uniguaçu, bom dia, professor Ivan. Eu quero agradecer ao Corpo de Bombeiros, que agradeci por essa oportunidade de a gente estar aqui conversando com vocês, abrir esse espaço para a gente dar uma continuidade no bódulo da disciplina, da turma de Enfermagem, do período de atendimento pré-hospitalar, onde a gente veio dar continuidade na disciplina onde a professora já iniciou com eles. Só veio reforçar aquilo que a gente atende, é o dia a dia nosso, atendimento pré-hospitalar, onde a gente faz a retirada da vítima, remobiliza, coloca na maca, estabiliza essa vítima e mantém os sinais vitais. Onde essa manhã a gente fez vários treinamentos, vários simulados com os alunos, onde melhorou o conhecimento de cada aluno, reforçou aquilo que a professora repassou a cada aluno. Essa mão do ar vem aqui, e essa mão vai vir aqui, e eu vou entrar aqui, essa posição na contagem, 1, equipe, pronto, 2, ativei, 3, lateralizei, para você ir para o meu lado, o paciente para cá. Essa é uma frituronense. É uma frituronense. Frente. 5, 6, 2, é gênero em caráteres. Aqui, e aqui. Pronto, pronto. Sempre quem dá o comando, tem quem está na cabeça, mas eu vou aqui no comando, quando eu dou o comando. Então tá. 1, pronto, 2, afirmei, 3, lateralizei. Aqui, ó. Agora, vamos verificar a coluna, o gancho do paciente primeiro ali é frito. Ela está se fechando de dor na coluna, ó, estou com dor na minha coluna, não vai ter como eu colocar a maca aqui, e o paciente tirar. Porque esse movimento que eu fizer aqui, eu posso terminar dela no seu lugar. Vou deixar ela até na flecha ou para a flecha. Eu vou ter que mobilizar a coluna dela. Muito obrigado à professora Loreni, muito obrigado ao Alfonso, que ele pertence ao grupamento do Corpo de Bombeiros. E realmente é importante esse cuidado, essa atenção, esse treinamento para os nossos acadêmicos. visto que a disciplina atendimento pré-hospitalar vem a ser dado com qualidade, porque para nós a qualidade é vida. E a vida, principalmente no curso de enfermagem, é algo primordial. Além disso, nós vamos acompanhar agora nossa última sessão solene de colação de grau. Curso de Educação Física, Licenciatura em Educação Física. Foi no último final de semana. Vamos acompanhar espetacular esta última sessão solene dos alunos, dos acadêmicos, graduados no ano de 2013. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação para todos nós da instituição termos conosco nesta tarde, tarde e noite. De acordo com o regimento interno da instituição e dentro das tribunções a mim conferidas, declaro oficialmente aberta esta sessão solene de colação de grau da quinta turma de formante do curso de Licenciatura em Educação Física das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu, Unibaçu. Convido meus caros colegas formandos a estenderem o braço direito. Juro, diante de Deus e da sociedade que fará uso do meu trabalho que conduzirei meus esforços profissionais com a máxima responsabilidade contribuindo através de uma educação física harmoniosa. Rosilene Emília Preschmio, filha do senhor Luiz Antônio Preschmio, e de dona Roseli Yolanda Hollen Preschmio, naturalidade Portuguel, cidade de origem Cruz Machado. Confira o título de professora de Educação Física. Ensino Trabalho e Compromisso Social Através de seus projetos sociais. Quero aqui parabenizar o licenciado que mostrou seu compromisso social junto ao desenvolvimento de projetos, realizando com êxito as ações e assim se destacando com suas horas sociais. Convido para receber seu certificado das mãos da coordenadora do curso, professora Rosicléa Duarte Barbosa, coordenadora das atividades dos projetos sociais. Eu convido para receber a sua homenagem Carine Fátima de Souza. ...concienciado e cumpriu de forma brilhante sua vida acadêmica. Nesses anos de estudos, frequência de 97%, uma média de 9,5%, sendo considerado a sua média e obtendo a menção de aluno do Nota 10 da Liga do Sul, eu convido para receber a Lini Reza Silva. Muito bem, parabéns aos nossos licenciados em Educação Física. O local do evento foi no Centro de Eventos Udenhau, em Reunião da Vitória. E então, aí nós conseguimos finalizar com muito orgulho a outorga, a colação de grau, a sessão solene dos nossos, hoje, professores licenciados de Educação Física. Parabéns a toda a direção do Uniguaçu, professor Edson Weiss da Silva, que conduziu desde o mês de janeiro até o último final de semana a sua colação, a sessão solene de colação de grau dos cursos da Uniguaçu. É claro que são vários cursos e nós tivemos, portanto, todas essas colações de grau. Graças ao trabalho de toda a equipe que é dirigida pelo professor Edson Weiss da Silva, foi um sucesso. E é você que esteve acompanhando a nossa colação de grau, você que acompanhou aqui pelo Uniguaçu no ar, pode comprovar realmente a excelência em nossa qualidade determinada. E é claro, objetivando a sua satisfação. Gente, tenha um bom dia, uma boa tarde, até a próxima. Tchauzão, tchau, tchau.